O povo da Beira chora a sua partida para junto do pai e deve-se em pé por Simango. Nasceu no dia 7 de fevereiro de 1964, em Tanzânia. Faleceu no dia 22 de fevereiro de 2021, na vizinha Katsun, vítima de doença. Filho de ex-vice-presidente de Frente de Libertação de Moçambique, de Orias Simango e de Cilin, que foram mortos no norte do país em 1939. Deves Simango foi um político moçambicano, ex-presidente do Conselho Municipal da Beira, licenciado em Engenharia Civil pela Universidade Eduardo Mondelan, UM. Foi membro do Partido de Convisão Nacional e da Resistência Nacional Moçambicana, Renan. Em 2006, foi premiado como melhor presidente de todos os municípios de Moçambique. Em março de 2009, fundou o seu partido político, MTM. Em 2013, foi reeleito presidente do Conselho Municipal da Beira. E em 2018, voltou a concorrer novamente, onde venceu as eleições contra o Partido Renanmo e o Partido Frelima. No quarente mês, a saúde de Deves Simango complicou-se, isto é, no sábado, dia 13 de fevereiro do ano em curso. Por tal motivo, foi transferido de helicóptero para um tratamento mais digno e adequado na vizinha África do Sul. No dia 22 de fevereiro, Deves Simango não resistiu e perde a vida. Deves Simango, o povo da Beira sentirá sua falta. Quem lutará por eles? Quem dará continuidade às suas obras maravilhosas? A nossa cidade tão limpa. Quem é como tu, num momento difícil, soubeste consolar o seu povo? Mesmo com o primeiro ciclo ali, dai. Tu, dubai.